E aí galã, falou da Estilo Dumb, tem que respeitar Então, salve salve galera do canal Estilo Dumb, começando mais um vídeo Acho que é a primeira vez que a Tiguan pega estrada de chão A Montana hoje foi safada, viu? Que ela tava limpinha e tá lá Eu saí de casa, ela já rasgou, foi logo o pneu Tive que voltar e pegar a Tiguan Eu acho que como ela já sabia que era estrada de chão Ela não queria se sujar Nossa, sem vergonha Depois vocês reclamam que eu não uso a Montana Mas a puxa nunca me deu trabalho Aí hoje que eu falei que eu ia botar pra moer Rasgou o pneu É isso aí Não sei nem onde eu tô chegando não, mas eu tô indo Não sei nem onde eu tô chegando não, mas eu tô indo Não sei nem onde eu tô chegando não, mas eu tô indo Não sei nem onde eu tô chegando não, mas eu tô indo Não sei nem onde eu tô chegando não, mas eu tô chegando não Não sei nem onde eu tô chegando não, mas eu tô chegando não Não sei nem onde eu tô chegando não, mas eu tô chegando não Não sei nem onde eu tô chegando não, mas eu tô chegando não 5 horas da manhã 5 horas da manhã Os caras tá revoando 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 Sabe nem ligar o carro Eu vou até fechar as portas do meu Que o bicho é moedinho de roda Fechar as portas Como é doido Oxi, não, não quer trocar o meu bicho Nesse áudio aqui não, esse áudio aqui O maior cara é de velho Não, é isso aí, domingão Como eu disse, só pilhei de sair Um tempo que eu tava doido pra sair na montana Tá aí a porra do pneu rasgado Ai, papão O dia que eu quero usar o carro O carro não presta, velho Ficou um puto, mano Aí fomos na tigunzinha Tá aí sujinho Tá vendo que a bicha tá se desmontando aos poucos Com o grave E aí isso aqui já não para fechado Desmontar isso aqui, velho Você tá doido Pressão Mas é isso aí Vou dar um roulezinho Eu já vou de ferreta Vou tirar a tiguna ali Tirar a Ferrari Tá a porra doido O bicho da Grau Igual na Zornet Calma aí, moço Calma aí Vai devagar Olha aí Encontro de Ferrari Olha esse bicho aí É pra ver Esse aqui tá com a trastração desligada Certeza Isso aí Roulezinho de live no domingão Tá aí Correta guardada Montaninha Ver se amanhã aqui Amanhã é segunda, né Que tem um feriado aí na terça Se a Multifotas abrir Trocar o pneu dela Não sei se vai abrir Se não vai Mas é isso aí Soltar a foto oficial do Celtinho também E vamos pra lá cima Aí, levar a doida pra trocar o pneu Partiu O Bruno tá todo caminhão negro Ele já botou até a bandeira do Brasil ali Isso, tá doido Isso aí Trocar o pneuzinho ali Que aquele ali já foi Vai montando a palhinha Essa coisa também Não é Como eu com vontade Não tá indo Não tinha, cara Um pneu novo desse Porra Ele disparou Foi tudo Ah, ele não aguenta não Já, ué Tá, porra Aqui Sou toito A banda de rodagem todinha Não deu aranda Vai botando mais um pneuzinho Carrocha Então galera É isso aí Deixar a montaninha aqui Pra dar um talento Cara, velho A bicha tava no guincho Aqui já tava amassado, né Que a roda pegava Agora que pegou mesmo Cabuloso, ó Depois eu levo ela Pra dar um passo nessa roda Informar a roda Pintar de novo Deixar a zera Alinhar tudo E é isso aí Final de semana Truvando no doze Arrumar isso aqui tudo Pra gente Usar mais esse carro, mano Tentar dar um passo Cabuloso nessas rodas Pra dar uma melhorada Na cambagem A cambagem dela É muito deitada também, velho Tá comendo muito Que é o limite do limite É isso aí Finalizar mais um vídeo É, tô devendo o vídeo Da F-150 pra vocês Talvez ainda Eu vou lá na Streetcar hoje Ver o que que tá pegando Vamos deixar a montana aí Depois ela vai pra Streetcar Fazer revisão na suspensão também Porque depois daquela Viagem de Minas, mano Judiou do carro, viu Então é isso aí Tamo junto Clica no gostei Se inscreve no canal Produtos do estilo Dub Link tá aqui embaixo Na descrição É isso aí Logo logo a gente volta E mostra a montana Toda alinhadinha pra vocês Vem cá, estilo Dub Só na Vira Top Vira Top Vira Top Vira Top